O Senhor é contigo Na montanha como vale Nas provações Você não está sozinho Porque é o Deus fiel Ele é o Deus na mudança Quase a dificuldade Ele enxuga as tuas lágrimas Ele te ama de verdade O Senhor é contigo Na montanha como vale Nas provações Ele te susterá Ele é o Deus na mudança Quase a dificuldade Ele enxuga as tuas lágrimas Porque Ele te ama Ele te ama de verdade Ele te ama de verdade Ele te ama de verdade Ele te ama de verdade